A Mikajin Senou foi introduzida no anime graças a nós, fãs de Inazuma Eleven. É que em 2016, no Inazuma Walker Vol. 1, a Mikajin Senou vencia uma votação aberta aos fãs, onde a equipe ganhadora poderia aparecer em algum lugar na história de Ares no Tembi. Junto com a Mikajin Senou, tínhamos também nessa votação a Nose, que é o Colégio Selvagem, Shouyumeito, que é o Colégio de Otakus, e também a Okuto, que é o Colégio Sobrenatural. Com relação ao elenco do anime clássico, são três jogadores novos no Colégio Cinza. O camisa 1 e goleiro Omanau, e os meias Segawa Den, camisa 6, e Enami Michiro, camisa 8. A nova versão do Patriotoshuto tem o segundo chute do Arata para a bola virar um míssil. No clássico, a bola virava um míssil, sem precisar de um chute. Não foi só o do Kuzumaru Sasuke. O Fire Tornado de Goenji Shuya também foi defendido pelo Chuto Poketo na partida entre Raymond e Mikajin Senou no anime clássico. Pelas minhas contas, o Zumaki Zahando é a 15ª técnica da família Hando, de técnicas de Cat. E também a primeira dessa família a ser executada por uma garota no anime. Esse 4x0 sobre a Mikajin Senou foi a maior goleada a favor da Raymond no Futebol Fronteira. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti